Música Empresário foi sequestrado ontem, vocês lembram que a gente trouxe essa informação no finalzinho do programa? Os bandidos exigiam a quantia de 30 mil reais pra liberar a vítima. Dá pra minhas imagens em tela cheia, ó. Só que a ação não saiu como eles esperavam. Uma polícia foi acionada, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi morto e os dois com passos baleados. Traz pra minha reportagem aí no ar. Nas imagens é possível ver uma Hilux de cor prata passando em alta velocidade. Dentro dela estavam três criminosos e a vítima que foi sequestrada. Logo em seguida é possível ver uma Hilux de cor preta, um amigo da vítima tentando dar apoio ali na situação. E logo em seguida uma viatura policial passando em alta velocidade, é possível ouvir a sirene. E também disparos de arma de fogo. Música Agora como será que começou essa história? Na rua Bom Jesus, que fica no bairro Zumbi, os moradores da área sabem que o comerciante é acostumado a fechar o estabelecimento comercial para descansar. Baseado nisso, os criminosos premeditaram, a princípio, o que seria um assalto. Por volta de uma hora da tarde, o criminoso foi até o comércio, comprou um cigarro, ficou ali do lado de fora fumando e olhando toda a movimentação. O comerciante atendeu a última cliente, já estava se preparando para fechar as portas, quando os três criminosos decidiram agir. O homem que estava fumando e os dois cúmplices entraram no local, anunciaram o assalto, pegaram todo o dinheiro que estava no caixa, um televisor e vários relógios que pertencem a essa vítima. Só que não para por aí, eles queriam mais, pediram a quantia de 30 mil reais para irem embora. Só que essa vítima falou que naquele momento não tinha o dinheiro. Os criminosos tiveram a ideia nada brilhante de colocar a vítima dentro do próprio carro, a Hilux de cor prata, e em seguida saíram com essa vítima por vários pontos da zona leste da cidade, porque queriam dinheiro, queriam que esse homem fizesse vários saques. O homem não tinha esse dinheiro e com o consentimento dos criminosos, essa vítima fez uma ligação para um amigo pedindo 5 mil reais emprestado. Só que a vítima estava bastante nervosa, o amigo do outro lado da linha percebeu que na verdade se tratava de um sequestro, foi esperto, marcou um ponto de encontro com os criminosos e com a vítima para fazer a troca, só que esse amigo ligou para a polícia e contou exatamente o que estava acontecendo. A partir daí começou o acompanhamento policial. Uma familiar desse comerciante conversou com a nossa equipe de reportagem e contou os momentos de terror que esse comerciante sofreu nas mãos desses criminosos. Eles queriam 30 mil, mas meu pai não tinha esse dinheiro, ele pediu emprestado do amigo dele 5 mil reais, foi quando eles perceberam, quando o amigo dele percebeu que isso já se tratava de um sequestro, aí ele foi levar o dinheiro, mas aí a polícia já foi com ele, aí eles ainda chegaram a reagir, trocar tiros com a polícia, mas aí eu não sei se foi na hora que eles, trocando tiro com a polícia, que eles morreram ou se foi depois, aí um ficou ferido e o outro veio para cá. Em todo momento eles falavam que iam matar ele e que se desse errado alguma coisa lá na situação lá deles, eles iam voltar e iam matar eu ou a minha irmã. Segundo essa testemunha, os três criminosos ficaram circulando pela Zona Leste cerca de duas horas com essa vítima. Logo após teve o acompanhamento policial, houve uma troca de tiros e durante o confronto um dos criminosos morreu, os outros dois foram baleados e foram encaminhados até o hospital pronto-socorro João Lúcio. Não se sabe até o momento o estado de saúde de cada um deles. Esse acompanhamento policial só terminou depois que o criminoso que estava na direção deste veículo que pertence à vítima acabou colidindo e a parte ali frontal do veículo ficou destruída. De acordo ainda com a testemunha, existe a possibilidade de um quarto integrante ter participado dessa ação criminosa. Uma mulher que estaria nas redondezas analisando a movimentação do comércio, ela teria dado o momento exato ali da ordem para que os criminosos pudessem agir e realizar o assalto, que na verdade terminou em sequestro. Vejam só, meu povo, que violência. Dá pra ver essa imagem aqui em tela cheia? Ó, vejam só essa troca de tiros aí, olha. Olha só essa troca de tiros. Não deu certo para os bandidos, ó. Os policiais atiraram, largaram bala, estão certos mesmo. Só quem vai sentir falta é a mãe. A mãe e o pai, mas o resto ninguém vai sentir falta de bandido. A verdade é essa. A verdade é essa. Aqui no canal você fica por dentro das principais notícias do país. Se inscreva aí. Vem ver mais.